Posso consultar aqui, vou consultar aqui os porta-vozes do pai Damião, no caso aqui, né? Aqui ó, o sexto pilar, tá escrito ressonância cognitiva, o que seria isso? O que seria esse sexto pilar da nova terra? Isso de forma resumida, né? Isso tem a ver com a sincronicidade, ou seja, tudo aquilo que você vai pensando, né? Então é como se fosse uma calibragem, esse novo ser, esse homo universalis, ele está muito mais atento a tudo aquilo que pensa e automaticamente joga para o universo materializando. Porque não estamos mais em uma época de somente pedir e sem confiar, né? Porque às vezes você reza, pede e você não confia naquilo, né? Você já reza dizendo assim, ah, mas assim, eu quero passar num concurso, mas já foram 33 mil inscritos, eu acho que está difícil, enfim. Mas você só precisa de uma vaga, né? Você reza sem fé. Então você reza sem fé, né? Então quando você cria essa ressonância, você manifesta, né? Diante dessa sincronicidade, um elo de confiança. Então você vai já materializando, então se você quer, você já vai colocando ali, concretizando, você subindo a escadaria ali do prédio, você assinando o documento, você... Então você acredita e você confia, né? Porque o acreditar, de acordo com o pai Damião, é um patamar anterior ao da confiança. Você começa acreditando que aquilo é possível e na confiança, efetivamente, é o que você cria, né? A frequência mental para que aquilo ocorra. Obviamente fazendo, né? Não adianta você querer passar num concurso sem estudar. Obviamente, né? Fazendo as tarefas materiais necessárias. É o que fizemos na construção do templo, que em 100 dias nós construímos. Então a gente, essa onência cognitiva, a gente acredita no potencial, a gente sabe... Que vai... Que vai... Isso. Sabe que vai... Vou até colocar aqui para ficar mais... A gente acredita no potencial da nossa mente, nas afirmações positivas. Você decreta e você manifesta. O novo ser, ele sabe o que vai acontecer. Ele já vai lá na linha do tempo, já verifica. Em 100 dias, nós tivemos o aniversário de 11 anos do Águas. 2 de novembro, estaríamos concluso nesse templo e tudo deu certo. Porque você confia com uma gratidão que você falou nisso. A gente não tinha dúvida que isso iria acontecer, né? Inclusive, se a gente fosse pelo 80% do que as pessoas nos falavam, Ah, é muito grande. Eu acho que não vai dar tempo, não. Só com esse quantitativo de pedreiros, eu acho que não vai dar. Mas a pessoa que está ali focada, né? Na confiança real, né? Da realidade real, sabe que aquilo vai se concretizar. Então, a gente não tinha dúvida de que o dinheiro iria chegar de acordo com a necessidade. E foi surpreendente, né? A gente tem várias histórias aí de sincronicidade. Que pessoas que entravam em contato com a loja de material de construção, depositavam lá um valor de crédito. Quando a gente estava tendo que decidir se pagava ali os pedreiros e teria que reduzir o quantitativo de materiais. Então, assim, foi tudo ocorrendo de uma maneira sincrônica. Porque em nenhum momento a gente duvidou que seria possível. E foi possível. E quem acompanhou, né? De online ou presencial, pôde concretizar. E ainda o Pai Damião pediu para fazer uma geometria do labirinto. No piso lá do auditório. Então, assim, ainda teve esse detalhe que a gente fez. Do dia 1º para o dia 2, 2 horas da manhã. A gente finalizando. Porque o foco era entregar tudo conforme orientado. Orientado, legal. Agora, você tem uma foto dessa geometria do piso? A gente tem uma foto? Tem. Tem no celular, né? Tem. Ah, eu quero ver. Então, eu fiquei curioso. Uma foto. O Pai Damião orientou, então, uma geometria sagrada no piso. Sim. Quer pegar? Tá. Cadê? Pode ir. Faz uma pergunta aí. Onde que tá? Esse celular aqui tá aqui. Ah, tá bem na cadeira. Tá no fio branco. Tá no fio branco. O Gabriel pega aqui pra mim, por favor. Tá no fio branco. Obrigado. Tá. Tá, manda pra ele no WhatsApp aqui. Né. Que aí o Fábio vai mostrar que a gente tem um voluntário que ele é arquiteto, então ele teve que projetar, né, a dimensão do espaço lá pra que coubesse, né, tudo corretamente diante da estrutura que ele passou nessa geometria do labirinto. que ele fala, né, assim, ou qual é a experiência, né, dessa geometria sagrada do labirinto. É que você começa o caminho, você não sabe, né, exatamente qual o caminho que leva ao centro. Sim. O centro seria como se fosse Deus. E o caminho, o percurso, são todas as fases que você vai empreendendo na sua vida. Então a geometria sagrada, né, do labirinto é justamente isso, né, o ser humano, o buscador de si e ao mesmo tempo ao encontro de Deus, essa experiência espiritual. Que todos nós passamos, independentemente dos rótulos que são colocados. E é tanto que hoje, hoje em dia, né, o templo ele abre às 16 horas e das 16 às 18 fica disponível para pessoas que querem meditar. Então as pessoas vão, ficam entoando uma frequência, né, um cântico, uma frequência que o Pai Damião solicitou, né, mais ou menos de 528 hertz. Ah, eu já vou querer saber já agora de tudo. E aí as pessoas vão fazendo os percursos. Interessante que pessoas vão só para fazer a meditação lá na geometria. Caramba! Elas vão, passam 30 minutos, depois vão embora. Às vezes tem atividades à noite. Não fica para as atividades, mas foi para justamente, às vezes, tomar alguma decisão, né, se reestruturar diante de alguma coisa que iria falar, agir, né, e ali foi um ponto de apoio muito interessante. Então essa geometria, inclusive, está presente em várias abadias, né, em várias igrejas, né, a Notre Dame existe na, na igreja, nós estivemos recentemente na Itália e na igreja lá da Capela Sistina também, então assim, né, o espiral. Então lá nós encontramos várias, várias geometrias e assim, o quanto é profundo, né, essa geometria sagrada do labirinto, que é algo já utilizado há muito tempo, muito tempo, né, e cria uma ressonância bem interessante. E aí, assim, se você for agindo com o seu racional, né, assim, ah, eu já sei por onde é que eu chego lá no ponto central. Não vai dar certo, porque é uma geometria que faz você fluir, você tem que andar por meio da sua intuição, né, você vai seguindo o poder intuitivo, né, e consequentemente você vai chegando ao centro. Então assim, é bem interessante.